No início dos anos 50 os executivos da Ford e da GM viam os americanos comprar esportivos importados da Europa, sem poder lhes oferecer nada que pudesse fazer concorrência. Um dos ícones da indústria de automóveis americana, o Corvette é também considerado um mito na história do automóvel e até hoje vem inovando com a sua tecnologia. Então em janeiro de 1953 foi apresentado no hotel Valdor Astoria o projeto E-122 criado por engenheiros da GM. Alguns meses mais tarde o projeto deu origem a um automóvel produzido na fábrica de St. Louis, um carro esporte de dois lugares e carroceria em fibra de vidro, o Chevrolet Corvette. De 1953 a 1955 a carroceria era a mesma do projeto inicial. Em 1956 ocorria a eliminação dos rabos de peixe, e os faróis ficavam mais planos. Em 1958, o Corvette apresenta claras mudanças em seu desenho. O modelo ganha novos faróis, grades, rindos e aberturas no capô que o deixa mais agressivo. O seu interior também é modificado. As aberturas no capô são retiradas em 1959, mas os outros acabamentos permanecem iguais até 1960. A frente do carro só volta a ser modificada em 1961, recebendo novos faróis redondos e uma nova grade. Somente em 1990 é comercializado o Corvette Creu III com motor V8 de 5.7 litros, 32 válvulas e 650 cv. Um ano mais tarde foi apresentado ao público o Corvette Stelester Twin Tour. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Ajude nosso canal a crescer. Muito obrigado.